Olá, está começando agora mais um programa Nossa Saúde. O tema de hoje é asma, uma doença que afeta cerca de 12% da população brasileira e é a quarta maior causa de internações hospitalares pelo SUS no país. Vamos saber o que exatamente é a asma, de que forma ela afeta a qualidade de vida das pessoas, como evitar as crises e como é o tratamento. Conheça também o Serviço de Reabilitação de Pessoas com Asma e Outras Doenças Respiratórias, oferecido gratuitamente pela Unesc, a Universidade do Extremo Sul-Catarinense, em Criciúma. A partir de agora. Nós vamos receber aqui no Nossa Saúde o Dr. Alberto Sterpensky, pneumologista, professor de medicina da Unisul e ex-diretor do Hospital Universitário em Florianópolis. Dr. Alberto, prazer em lhe receber. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui presente. Para falar de um assunto tão importante, né? Essa doença, ela é bastante conhecida, bastante comum, atinge aí cerca de 12% da população brasileira e eu queria que o senhor explicasse o que exatamente é a asma. A asma brônquica também é conhecida popularmente como bronquite asmática. As pessoas chamam de bronquite asmática com muita frequência. É o tradicional pianço aqui na nossa ilha. Tudo no interior da ilha se chama de pianço ainda. Mas então, o nome correto, você falou muito bem, é asma brônquica. Bom, o que é a asma brônquica? A asma brônquica, na verdade, é uma doença inflamatória dos brônquios. Os brônquios são aqueles canais que conduzem o ar do nosso nariz até dentro do pulmão. Então, eles são extremamente importantes porque a passagem do ar é... Quando a passagem do ar, quer dizer, quando os brônquios estão ocluídos, não há uma passagem adequada do ar até o interior do pulmão, que são os alvéolos. Então, o que acontece na asma? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a asma é uma doença de caráter hereditário. Ou seja, quando a gente fala isso, é um defeito genético que os asmáticos têm, que vão se traduzir na doença. E quando a gente fala que a doença é genética, a gente automaticamente está dando uma informação que é uma doença que não tem cura definitiva. Essa é a notícia que não é muito boa. Mas qual é a notícia boa? É que hoje em dia nós temos excelentes tratamentos. Então, quando a pessoa faz o tratamento adequado, não corre nenhum risco maior, etc., de complicações. O que acontece que a gente chama de patogenia da asma? Quer dizer, como é que ocorre esse fenômeno? O indivíduo tem um defeito genético e ele responde de maneira inadequada, exacerbada, aos estímulos do meio ambiente, como, por exemplo, a poeira, onde a gente vai encontrar os ácaros, a fumaça, por exemplo, fumaça de cigarro, fumaça de combustão da lenha, por exemplo, pessoas que trabalham em fogão a lenha, lareiras, etc. É muito importante. Então, a pessoa inala. No momento em que ela inala isso, ela tendo esse predisponente genético, ocorre um processo inflamatório muito intenso na mucosa dos brônquios dos pacientes asmáticos. Esse processo inflamatório libera muitas células, vai determinar o quê? Um fechamento da parede do brônquio. Quer dizer, um estreitamento da luz do brônquio. No momento em que acontece isso, a gente diz que a pessoa está apresentando uma crise asmática. com aqueles sintomas tradicionais de tosse, falta de ar, chiado no peito, etc. As crises de asma podem ser muito leves. Por exemplo, uma crise de asma pode se manifestar apenas por tosse. Entretanto, se a pessoa tiver uma maior sensibilidade, quando inala um desses alergenos, além da tosse, ela vai ter falta de ar, como eu falei, e aí começa a chiar o peito. E aí realmente pode apresentar sintomas gravíssimos de uma severa crise de asma. Basicamente, essa é a fotografia. Se eu puder falar mais um pouquinho, porque você falou que 12% da população brasileira, mais ou menos em torno disso, os estudos mostram, são portadores de asma brônquica. É interessante assinalar que tem muita gente que sofre de asma e não tem o diagnóstico definitivo. E nem sabem que tem asma, porque a asma é leve. Então, de vez em quando tem uma crise muito esporádica, ou tem na infância, e depois não vai ter, só vai ter na vida adulta, vamos dizer, com mais idade. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o diagnóstico de asma, o diagnóstico definitivo, o padrão ouro para fazer o diagnóstico de asma, é um exame chamado espirometria. A espirometria é um exame no qual o indivíduo chega no aparelho, ele sopra no aparelho, e soprando em determinadas instruções que o técnico determina, a gente vai saber como é que está o estado das vias aéreas do indivíduo, do paciente. Saber se estão ocluídas, se não estão, se estão respondendo aos bronquilatadores. Então, é importante. E muita gente não faz espirometria. As pessoas não têm, portanto, o diagnóstico correto e adequado. Talvez esse programa de vocês seja, uma das coisas importantes, seja para a gente poder divulgar um pouco o método, para que as pessoas saibam como é que se faz o diagnóstico de asma, e, a partir daí, quais são os melhores tratamentos, tratamentos mais adequados para colocar a pessoa numa boa qualidade de vida, e importante a informação, para que ela não corra risco de morte. As pessoas, às vezes, não têm noção do que eu vou falar agora, mas, infelizmente, a asma, quando maltratada, pode levar ao óbito, à morte da pessoa. Por isso, que o tratamento tem que ser feito o mais precocemente possível, saber a gravidade da doença, e estabelecer o tratamento mais adequado, que é através de medicações palatórias. A gente vai falar sobre o tratamento no segundo bloco, a gente vai detalhar um pouquinho mais como é que é feito esse tratamento, então. E, doutor, só para esclarecer, as crises, elas são mais comuns na infância ou na vida adulta? As crises podem ocorrer tanto na infância quanto na vida adulta. Não há uma diferenciação, entendeu? Por exemplo, uma criança, e aí uma coisa que já mais ou menos eu falei, uma criança pode ter uma crise de asma, por exemplo, aos 7 anos, vai até os 12, 13, 14. De acordo com as alterações hormonais, pode ocorrer, principalmente nas meninas, uma alteração dos hormônios, e ela passa vários anos sem ter nenhuma crise. Estou dando um exemplo, assim, esporádico. E, de repente, na vida adulta, ela vai ter sintomas. Então, quando a gente conversa com o paciente, ele diz, doutor, eu nunca tive isso e tal, de repente eu comecei a ter lá pelos seus 30 anos, eu digo, mas você nunca teve na infância, o pai ou a mãe nunca falaram que você chiava o peito? É, eu chiava o peito e faziam nebulizações e tal. Então, a gente já sabe que aquilo, provavelmente, foram crises de asma na infância, só que a pessoa pode passar muitos anos da vida sem ter nenhum sintoma e, de repente, volta. Por quê? Porque começa a inalar de novo os seus alergenos, etc. E começa a ter os problemas novamente. E, também, de repente, a asma pode ser confundida com outras doenças e ser tratada como uma gripe, como uma rinite, por exemplo? Sim, essa tua pergunta é importante. A asma pode ser confundida, por exemplo, tem pessoas que têm, por exemplo, sinusite crônica. A pessoa aspira secreção por trás do nariz, vai para dentro do bronco e pode dar tosse, secreção, chiado. Outras pessoas, que aí é muito importante essa informação, as pessoas têm tosse, chia o peito e, com grande frequência, apresentam azia, queimor no estômago. Muito provavelmente não é asma e trata-se de refluxo gastroesmofágico. Outras pessoas, por exemplo, usam medicações como beta-bloqueadores, que, dependendo da sensibilidade, podem dar um bronco espasmo, um fechamento do bronco. Por exemplo, pessoas que usam remédios anti-hipertensivos, pode acontecer isso também. Pessoas que têm uma insuficiência cardíaca, no início da insuficiência cardíaca, quando a pessoa, antes da pessoa fazer o edema agudo de pulmão, na insuficiência cardíaca, pode ocorrer edema na parede do bronco e vai dar sintomas muito parecidos com o da asma. Então, é um diagnóstico diferencial interessante. O senhor falou também sobre crises. Aí, eu imagino uma criança tendo uma crise de asma um pouquinho mais severa. Isso deve deixar os pais bastante preocupados e sem saber o que fazer. Aí, qual é a orientação? Bom, é muito importante, então, que os pais entendam quais são as características de uma crise de asma na criança. A criança nota, você percebe que a criança começa a respirar com velocidade, a respiração é muito mais rápida, e o peito da criança fica estufado. E uma observação importante é que a gente consegue ouvir o chiado da criança. Então, nesse momento, é altamente provável que a criança tenha asma. Nesse momento, às vezes, quando acontece a primeira crise, para os pais é uma situação de pânico. É óbvio que a criança vai ter que consultar e tal. E imediatamente após, durante a consulta, eventualmente numa emergência ou num consultório médico, vai ter que ser feita a medicação inalatória sobre a qual a gente pode falar posteriormente para crianças e para os adultos. Certo? Sim. Estamos no inverno, né? E aí, o frio tem alguma influência sobre a asma? Sim. Sim. Eu gostaria, já vou responder esse teu questionamento. Só sobre a questão anterior, sobre a asma nas crianças. É importante que os pais entendam que o diagnóstico de asma, quando presente na criança, deve ser feito o mais precocemente possível. Porque a criança tem que ser tratada, quando tem o diagnóstico de asma, ela precisa ser tratada o mais rapidamente. Por quê? Porque nós temos que evitar as complicações. Quando o indivíduo, com jovem, ele tem asma e não faz tratamento adequado, vai ocorrendo, à medida que os anos vão passando, uma deformação brônquica. E quando chega na vida adulta, ele nunca se tratou direito, acontece que vai se comportar como um portador, por exemplo, de doença pulmonar obstrutiva crônica. São aqueles pacientes portadores de enfisema e tal, cujo tratamento fica mais difícil. Então, qual é a mensagem agora? A mensagem, nessa altura da nossa conversa, é que criança que tem diagnóstico de asma deve iniciar um tratamento correto, adequado, o mais precocemente possível, para evitar complicações futuras. Com relação à tua pergunta, em relação às questões do inverno, frio, hoje se sabe que, por exemplo, não é que seja o frio, mas a mudança brusca de temperatura. Se o indivíduo está em um ambiente quente, de repente ele vai para fora, está a quatro graus, como acontece eventualmente na Serra Catarinense, no inverno, o que acontece? O indivíduo tem um choque térmico e isso pode determinar um bronco espasmo no paciente asmático. Então, tem que haver o cuidado com a mudança de temperatura. A questão da gripe, não sei se eu me lembro se você falou, a gripe é um dos fatores que podem desencadear uma crise asmática, porque a crise asmática, na grande maioria das vezes, pode ser determinada por fatores, por elementos alérgicos, ácaros, poeira, como eu falei no início. Mas uma infecção respiratória, viral ou mesmo bacteriana pode também desencadear uma crise de asma. Isso é extremamente importante, conhecer esses fatores na história do paciente. E quais os cuidados, então, no dia a dia, na casa? Porque aí a gente convive com tapete, a gente convive com pet, a gente convive com roupa guardada no guarda-roupa. E aí, como é que faz para uma pessoa asmática? Como é que cuida disso? As pessoas, hoje, estudos demonstraram que em 40% das casas existe muito mais pó com ácaro do que, por exemplo, no meio ambiente. E, geralmente, se as casas estão fechadas no inverno... Por exemplo, imagina que uma família tem uma casa na praia que não usou durante muito tempo. De repente, ela volta na primavera ou no verão. Quando chega em casa, se não abrir as janelas antes de entrarem, é muito provável que a criança ou adulto vai inalar o pó, a poeira, e vai ter crise. Então, essa é a recomendação. Cuidado ambiental. Então, por exemplo, o pó deve ser removido através de aspiradores, de tapete. De preferência, que não se use tapete na casa do asmático. E muito menos, obviamente, carpe. Porque essas são situações em que acumula muita poeira. Acumulando poeira, é óbvio que a pessoa vai inalar o ácaro e vai ter crises. Certos animais, por exemplo, também é uma coisa interessante. Quando se faz o diagnóstico de asma pela primeira vez, é importante que a pessoa faça um teste alérgico, geralmente cutâneo. E aí a gente vai saber se a pessoa tem alergia à acra ou apenas, se ela tem alergia a, por exemplo, vários fatores, entende? E ali nós vamos orientar a pessoa no sentido de evitar essas situações. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa agora. Na sequência, a gente volta com mais informações. Você vai conhecer o trabalho, o serviço de reabilitação de pessoas com asma e outras doenças respiratórias oferecido gratuitamente pela Unesc, a Universidade do Extremo Sul catarinense em Criciúma. A gente volta já. O nosso saúde está de volta e a gente continua a nossa entrevista hoje sobre asma. Doutor, a asma é fator de risco para a COVID-19 ou não? Quando surgiu a COVID e se descobriu a doença, no início a asma era considerada, se pensava que ela pudesse ser como um todo, um fator de risco maior para complicações. Hoje se sabe que a asma leve, que é aquela tranquila em que os pacientes estão tratando de maneira adequada, não é um fator de risco maior, entendeu? Apenas a asma grave. Por que acontece isso? Porque o indivíduo que tem asma grave já tem envolvimento do parêndromo pulmonar por parte da doença. E no momento que ele tem uma doença inflamatória, ele perde mais a função pulmonar e isso é que leva às complicações imediatas um pouco mais tardias. O asmático, ele precisa fazer, principalmente no período que a gente está vivendo de pandemia, fazer um tratamento adequado da doença para evitar crises, porque senão, aí a coisa entra em situação muito pior. Tem que monitorar, né? Exatamente. Doutor, como diferenciar um quadro de rinite de um quadro de asma? É uma pergunta interessante, porque quase a metade dos pacientes que têm asma brônquica, se a gente for fazer a história dele, vai ver que o sujeito também tem rinite alérgica. A gente sempre pergunta, se o cara tem asma e a gente pergunta assim, você tem coceira no nariz, espirra de vez em quando, tem coceira na garganta, coceira nos olhos, é muito, quase que é absolutamente certo que ele tem rinite alérgica junto com a asma. Aí nós temos que fazer, como a gente faz o teste alérgico, a gente vai ver qual é a alergia dele e imediatamente tem que iniciar o tratamento tanto da asma quanto da rinite. Geralmente são medicamentos anti-inflamatórios. Importante informação, o indivíduo que é asmático e tem uma rinite e não controla a rinite de maneira adequada, certamente a rinite pode provocar consequências de crises asmáticas com frequência. E aí as duas doenças concomitantemente é bastante complicado, né? Sim, porque a pessoa acaba não podendo respirar de maneira adequada quando o nariz está inflamado e começa a respirar pela boca. E veja bem, o nariz é um importante mecanismo de defesa das vias aéreas. Quando o ar passa pelo nariz, ele é aquecido e ele entra mais aquecido dentro das vias respiratórias. Se você respira pela boca, você pega o ar frio, principalmente no inverno, e quando o ar frio entra na via brônquica, no asmático pode desencadear uma crise, como eu falei no início. Como é que é o tratamento para uma pessoa que tem asma? Em primeiro lugar, fazer o diagnóstico correto através de um exame de espirometria que eu falei no início. A partir do momento que está feito o diagnóstico de asma, o tratamento correto é a utilização por via inalatória de medicamentos que tenham um bronco dilatador e um anti-inflamatório, de preferência que seja só um dispositivo que a pessoa pode utilizar tanto para controlar a doença quanto para fazer um resgate da crise. Então, hoje existem medicamentos modernos que a pessoa usa, por exemplo, uma vez de manhã e uma vez à noite, só um dispositivo, e se eventualmente a pessoa tiver crises, ela pode usar o mesmo dispositivo uma vez a cada quatro horas, uma vez a cada seis horas, três horas, oito horas, dependendo. O importante é que faça o tratamento, vamos dizer assim, regular e contínuo. Uma crise de asma não começa no dia em que a pessoa procura o médico ou que ela vai na emergência do hospital. Na verdade, os sintomas de uma crise de asma começam aproximadamente dez dias antes do pico da crise. Os estudos mostram isso. Então, quais são esses sintomas? A pessoa, por exemplo, foi numa determinada casa que tinha poeira, ela chega lá, de repente começa a ter uma tosse fraquinha e um chiado bem fraquinho e não tem falta de ar ainda. Esse é o momento, sabendo que a pessoa já tem o diagnóstico de asma, é o momento de aumentar a medicação, de fazer a medicação mais adequada para evitar que ela chegue no pico da crise que leva a risco, vai ter que usar corticoide em grandes quantidades e tal, e pode ter risco de morte, etc. Então, esse é o grande, acho, o grande macete na conduta da Assa. Com certeza, fazer esse monitoramento, esse acompanhamento, é o menor sinal já entrar com a medicação. E aí, agora eu lhe pergunto, as chamadas bombinhas, né? Essa medicação é feita via essas bombinhas? Exatamente, só que até algum tempo atrás se usava grande, por exemplo, nebulizações se fazia, eu não recomendo mais nebulizações, porque o soro fisiológico acompanhado de outras substâncias pode, em alguns pacientes, servir como irritante da árvore bronca, então a pessoa tem um fenômeno de rebote e a crise de asma pode piorar. Então, na verdade, as bombinhas hoje possuem moléculas, partículas e medicamentos extremamente seguros e com a medicação correta seria um bronco dilatador, preferencialmente de longa ação que dura 12 horas, acompanhado no mesmo dispositivo de uma droga anti-inflamatória, geralmente é córtico-esteroide. Quando eu digo isso, as pessoas se assustam, mas esse córtico-esteroide, na grande maioria das vezes, não é absorvido pela parede do bronco, então não há nenhum problema. Podemos usar em crianças, em grávidas, em adultos, em idosos, sem problema. Nós vamos conhecer agora o serviço de reabilitação de pessoas com asma e outras doenças respiratórias que é oferecido pela Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense em Criciúma. Veja só. O programa de reabilitação pulmonar da Universidade do Extremo Sul Catarinense atende de forma gratuita pacientes portadores de doenças respiratórias de Criciúma e região. O serviço é oferecido nas clínicas integradas da Unesc, incluindo a Clínica Escola de Fisioterapia. Os atendimentos iniciaram no ano de 2000 e, na época, eram voltados para pacientes com doença pulmonar associada ao trabalho em Minas de Carvão. Com o passar do tempo, as medidas de EPIs e o cuidado com a saúde desses trabalhadores começou a melhorar. Isso teve um impacto muito positivo na diminuição desses casos de pneumoconioses e, consequentemente, isso acabou abrindo espaço para que a gente atendesse outros pacientes crônicos, pacientes asmáticos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardíacas com o passar do tempo também foram incluídas como pacientes em pós-operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, pacientes com necessidade de retomar, restabelecer seu condicionamento cardiorrespiratório com doenças cardíacas crônicas como insuficiência cardíaca e agora, por necessidade, o atendimento pós-covid. Antes da pandemia, a clínica atendia em média 1.500 pacientes por mês. Atualmente, são cerca de 50. O professor destaca a importância do trabalho multidisciplinar de saúde no atendimento a esses pacientes. É muito importante que eu tenha um local onde esse paciente tenha esse atendimento cardiológico ou pneumológico ou muitas vezes os dois. Esse paciente precisa muitas vezes de um acompanhamento nutricional, psicológico. Na grande maioria das vezes, para não dizer sempre, ele precisa, ele tem um acompanhamento medicamentoso importante. Então, a gente precisa dentro da universidade, acima de tudo, mostrar na nossa base para os nossos acadêmicos, para os nossos extensionistas e principalmente para a comunidade que nós temos que ser o exemplo dessa multidisciplinaridade. É claro que anos atrás era mais difícil, hoje é muito fácil a gente entender a importância do trabalho em equipe. Cada um tem uma parte muito importante, então, as gerações que a gente está atendendo daqui para frente já tem essa noção. O seu Mário ficou 80 dias internado por causa da Covid-19, 46 deles na UTI. Agora, em reabilitação na Unesc, ele só tem elogios a toda a equipe. Seja cadeia de roda, no caso, não dá para andar, fazer nada. Eu reaprendi a fazer tudo. A gente abraça por umas duas mãos, tivesse quatro, cinco, todo esse projeto, que é muito bom. Eu, para a Avenida Unesc, nossa universidade, que ela abriu as portas para a gente e a gente fica, nossa, ótimo. Doutor, a gente conheceu aí o trabalho de reabilitação pulmonar feito lá pela Unesc e é um trabalho bastante importante, principalmente para quem tem asma, né? É fundamental. É isso? Sim, sem dúvida. De uma maneira geral, os tratamentos de reabilitação pulmonar, eles são extremamente importantes, principalmente para as doenças pulmonares crônicas. Por exemplo, asma brônquica, como aqui foi falado, enfisema pulmonar, bronquite crônica, bronquiectasias, etc. Por quê? Porque quando as pessoas têm uma coisa importante também, eu quero ver se falo rapidamente sobre isso, é importante. Quando uma pessoa tem uma doença pulmonar crônica e principalmente mais grave, mais avançada, o que acontece é que ela consegue capturar menos oxigênio do meio ambiente. Acontece, então, que os nossos músculos, para a gente caminhar, para fazer qualquer tipo de caminhada, exercício, precisa de uma quantidade de oxigênio satisfatória. Então, quando a pessoa tem um problema no pulmão, o que acontece? Ela começa a ter falta de ar e a musculatura recebe menos oxigênio. À medida que a musculatura recebe menos oxigênio, musculatura das pernas, etc., a pessoa vai tendo a sensação de falta de ar. Então, um dos principais mecanismos no tratamento da reabilitação pulmonar é o tratamento, é o exercício muscular, tanto respiratório quanto músculos periféricos. Isso faz com que a pessoa, faz com que os músculos voltem ao normal e eles exigem menos oxigênio para fazer a sua função. Entendeu? E linhas gerais é mais ou menos isso. E aí a pessoa aprende a respirar de maneira mais adequada, etc., respirar pelo nariz. São coisas bastante importantes hoje em dia na pneumologia moderna. Que tipo de exercício físico é indicado para uma pessoa asmática? Bom, os asmáticos, quando eles não estão em crise, devem fazer exercícios. Eu queria aproveitar essa tua pergunta para tirar um mito, uma lenda popular. é o seguinte, tem muitas mães que me perguntam, mas se eu colocar ele na natação, a doença não vai desaparecer? Não, a doença não vai desaparecer. O que eu recomendo é que nadar, caminhar, correr, jogar bola para um asmático, desde que ele não esteja em crise, é muito bom porque vai desenvolver a musculatura, desenvolver o intelecto, o físico dos adolescentes, etc. Mas ele não serve como tratamento da asma, ele não cura a asma, o exercício não cura a asma. O uso de máscara agora durante a pandemia, pode desencadear uma crise de asma? Dependendo, por isso que as máscaras só podem ser usadas, de preferência uma, e se for usar as máscaras de pano, que sejam lavadas muito frequentemente, porque senão se acumula poeira na máscara. Acumulando poeira na máscara, nós vamos ter um ambiente ali dentro, entre o nariz e a máscara, um ambiente altamente cumulativo de poeira, por exemplo, e ali pode ter ácaros. Então, é importante que as pessoas atentem para isso. Doutor, o senhor teve a COVID-19, né? Poderia contar um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência? Foi uma experiência extremamente desagradável. Aconteceu comigo tem uns 45 dias, mais ou menos, um pouquinho mais, 50 dias, porque a gente estava atendendo muitos pacientes asmáticos, desculpa, com COVID no consultório. Certamente, eu devo ter me infectado nessas ocasiões. Então, para explicar para as pessoas como é que é a COVID, que muitas pessoas pensam que não pega, mas pode pegar realmente, eu posso dizer assim, com cápedra, o que a pessoa sente? No início, a pessoa tem um pouco de febre, um pouco de tosse, e à medida que o tempo vai passando, claro, é feito o diagnóstico, e em determinadas pessoas, que foi o meu caso, o principal sintoma que dá maior pânico na pessoa é o surgimento da falta de ar, porque o vírus, o coronavírus, quando ele entra nas vias respiratórias, dependendo da sensibilidade da genética do indivíduo, ele pode comprometer os alvéolos da pessoa lá dentro do pulmão, a intimidade do pulmão, ele pode desencadear, como aconteceu no meu caso, um processo inflamatório que foi mais ou menos extenso, e à medida em que o nosso pulmão é comprometido, aqueles alvéolos acabam não funcionando, e aí a taxa de oxigênio baixa, como aconteceu no meu caso, isso determinou com que eu fosse internado e tivesse que ter um suporte de oxigênio, felizmente, eu não fui entubado, não houve necessidade, e a evolução foi satisfatória, mas eu estou solidário com todos aqueles que têm COVID, e desejando que todo mundo fique bom, a gente vê as notícias todos os dias na mídia, do número de pessoas que vão ao órbito, uma tristeza justamente, porque o Brasil ainda não tem o número de vacinas suficientes para tratar os nossos pacientes, para evitar a doença, né? Exatamente, infelizmente, o senhor percebeu alguma sequela? Mínimas, felizmente, sequelas mínimas, como pequenos focos de fibrose, e que aí é importante, então, agora dar uma explicação para as pessoas, por exemplo, a gente falou no início, por exemplo, quem tem enfisema pulmonar, que já tem o pulmão já comprometido, qualquer resquício de pequena fibrose, vai diminuir mais a capacidade pulmonar da pessoa, por isso que todo mundo tem que se cuidar, eu digo, esse negócio, tem que usar máscara, tem que passar álcool gel nas mãos, deve evitar aglomeração, todas essas coisas são absolutamente fundamentais no momento em que ainda não tem, obviamente, vacina para todo mundo, e mesmo depois de vacinado, eu também já fui vacinado, a gente tem que continuar se cuidando, usando máscara, botando álcool, evitando aglomeração, não vão atrás de exemplos que a gente vê às vezes na televisão de pessoas que se reúnem em eventos sociais clandestinos e tal, as pessoas estão atentando contra a própria saúde e atentando contra a saúde dos seus parentes, amigos, vizinhos, etc. É verdade, não tem como escapar de todos esses cuidados, e são cuidados relativamente simples, para a gente evitar uma doença que pode ser tão grave e que pode provocar com certeza tragédias como a gente tem visto aí. Doutor, e para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse um alerta, um recado para os nossos telespectadores. Acho que a gente poderia, dado os assuntos que a gente discutiu hoje, dois tópicos importantes. O primeiro, o primeiro sobre os pacientes asmáticos. A partir do momento em que a pessoa começa a manifestar esses sintomas os quais a gente já discutiu antes, procure um profissional capacitado e, muito provavelmente, vai ter que fazer uma espirometria para confirmar o diagnóstico. confirmado o diagnóstico, o profissional vai indicar um tratamento e a pessoa tem que fazer um tratamento regular, de maneira absolutamente regular. Não pode falhar o tratamento de acordo com as orientações do colega que o atender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, falar um pouquinho sobre, a gente discutiu agora no fim, falar sobre a pandemia da COVID-19, que é um assunto extremamente relevante, que está tirando a vida de muitas pessoas, infelicitando milhares de famílias no Brasil. É um assunto realmente tenebroso. Então, vejam bem, nós não temos, em primeiro lugar, não há um tratamento específico ainda para o coronavírus. As pessoas têm que entender. Cloroquina, ivermectina, etc., não tem, do ponto de vista científico, relação com o tratamento adequado para a COVID. Tratamento para a COVID, não vamos discutir aqui agora, mas o que se sabe, são substâncias que podem ser eventualmente tóxicas para determinados indivíduos. Então, como a gente ainda não tem tratamento para a COVID, isso é importante a mensagem. Temos duas coisas. Número um, máscara, álcool gel e distanciamento. As pessoas não podem se aglomerar, certo? Não deixem de usar máscaras. Saindo de casa, use máscara. Não tem jeito, porque o vírus, o coronavírus, ele entra pelas vias respiratórias. Se a gente não colocar nenhuma barreira nas nossas vias respiratórias, de certeza, se você estiver perto de um indivíduo que tem COVID, você vai inalar o vírus e ele vai entrar no pulmão. Dependendo da sua sorte, você poderá ter complicações ou não. Por que a gente vai jogar na loteria numa hora dessas em que a gente não tem ainda tratamento adequado para essa doença? Essa seria a minha mensagem. É conscientização, conscientização e conscientização, né, doutor? Sem dúvida. É o que nós podemos fazer agora, até o momento em que alguém disser agora temos tratamento, vacina para todo mundo. Nós já estamos vendo agora nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos e Israel, por exemplo, que as vacinações já atingiram grande parte da população e as pessoas agora podem em determinados ambientes ficarem sem máscara, o que não é a nossa realidade ainda. Doutor Alberto, obrigada pela participação e por dividir aí tantos conhecimentos com os nossos telespectadores. Eu é que agradeço o gentil convite de vocês, que me deu muita honra e fico à disposição de vocês para outros assuntos relacionados à área do aparelho respiratório. Muito obrigada, certamente a gente vai voltar a conversar. Nossa saúde vai encerrando por aqui. Muito obrigada, a gente se vê na próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto